Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vim aqui trazer uma palavra abençoada pra você. Desde já eu quero te agradecer por estar sempre orando aqui comigo todos os dias. Eu tenho recebido tantos depoimentos, irmãos, de pessoas que estão sendo abençoadas, transformadas, Deus tem aberto portas, Deus tem restaurado casamentos, quantos testemunhos lindos eu tenho ouvido. Se você tem sido abençoado com essas orações, eu peço que você deixe o seu comentário, isso pode estimular outras pessoas a quererem orar também, pessoas que muitas vezes se sentem no fundo do poço, sem uma saída, elas podem ver o seu exemplo, o seu testemunho de fé e podem se converter, podem aceitar Jesus nas suas vidas. Amém? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu sei que a maioria de vocês já tem acompanhado minhas orações às seis horas da manhã e oito horas da noite, mas às três horas da tarde, eu também tenho colocado mensagens para fortalecer a sua vida. Então, não deixe de assistir também essas mensagens da tarde e eu tenho colocado também no sábado, domingo, porque eu sei que todos os dias a gente precisa de um renovo, de uma palavra de esperança. Amém? Então, vamos lá. Irmãos, o versículo que eu quero ler é apenas um, está no livro de Mateus, capítulo cinco, em que Jesus disse assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Aqui eu vejo que Deus tem prazer em consolar aqueles que choram. Deus não se alegra em ver os seus filhos sofrerem, mas ele sabe que muitas vezes a dor realmente é necessária para que a gente busque a sua presença e que a gente conheça o verdadeiro consolo que vem do senhor. Quantas vezes eu mesmo, eu já passei por momentos em que eu fui me esfriando na fé, eu fui perdendo aquela alegria, sabe, de servir ao senhor por causa das lutas, os problemas, então, os momentos de dificuldade me traziam de volta pra Deus. E eu já vi muitas pessoas dizerem, ah, aquela pessoa converteu agora, porque ela estava passando no pior momento da vida dela. Ninguém busca a Deus quando tudo está bem. Irmãos, isso é verdade e a própria pessoa que acusa, que aponta o dedo, ela também, ela só busca a Deus de verdade quando as coisas vão mal, mas a medida em que nós vamos conhecendo a Jesus, a medida em que a palavra de Deus vai nos transformando, nós começamos a ter prazer em buscar a Deus nos momentos bons, nos momentos difíceis, em todos os momentos, não importa, nós estamos sempre na presença do senhor e quando nós oramos, não é somente para buscar a benção material, não é somente porque a gente quer que Deus resolva os nossos problemas, mas é porque nós o amamos, nós queremos estar com o senhor, custe o que custar e é por isso que Jesus disse que se nós quisermos segui-lo, nós devemos morrer para nós mesmos. Isso está em Mateus capítulo dezesseis, o versículo vinte e quatro, vinte e cinco. Ou seja, nós precisamos abandonar o pecado, precisamos abandonar o orgulho, precisamos deixar de ser pessoas egoístas e ter vontades egoístas e nós precisamos deixar que o senhor controle a nossa vida. Isso não é fácil, aliás, é muito difícil, mas quando nós fazemos isso, algo maravilhoso acontece, amém? Eu me lembro exatamente da noite em que eu entreguei o meu coração pra Cristo, eu estava vivendo uma fase muito difícil da minha vida, o vazio no coração era muito grande e eu não tinha expectativa nenhuma para o meu futuro, até que eu fui convidado por um grupo de amigos para ir numa vigília de oração de uma igreja evangélica e a partir dali, a minha vida nunca mais foi a mesma, tudo isso aconteceu na última semana de janeiro de dois mil e dois, foi uma noite marcante, porque ali eu morri para o mundo, ali eu entreguei a minha vida pra Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma, mas deixa eu te explicar como que aconteceu, eu já estava frequentando a igreja, eu estava aprendendo sobre a Bíblia, mas lá no fundo do meu coração, eu sabia que eu ainda não tinha me arrependido dos meus pecados, eu ainda não tinha deixado Jesus entrar na minha vida, sabe? Porque uma coisa é você gostar de Jesus, uma coisa é você gostar dos ensinamentos de Cristo, a outra coisa é ele ser o seu senhor e salvador. Então, nessa vigília que eu fui, eu ouvi uma pregação a respeito de Cristo, quando Jesus estava no barco com os discípulos e de repente veio uma forte tempestade e naquele momento os discípulos ficaram desesperados porque Jesus estava dormindo e eles acharam que eles iriam morrer e eles clamaram, mestre, nós estamos morrendo e Jesus então acordou, estendeu a mão e acalmou aquela tempestade e naquele momento o pastor, ele disse o seguinte, olha, tem alguém aqui que a sua vida está totalmente atribulada, a sua vida parece que vai afundar, você não vê saída mais, mas se você clamar a Jesus, ele vai te socorrer agora. Aleluia, irmãos, nesse momento eu clamei a Jesus, nesse momento eu abri o meu coração porque eu percebi que a minha capacidade, a minha justiça própria, a minha bondade também não serviam de nada para Deus, porque o meu pecado me condenava e eu precisava de um salvador. Então foi naquele momento que eu chorei muito e eu me senti completamente incapaz de salvar a mim mesmo. Eu clamei a Jesus por socorro e no mesmo instante, irmãos, eu senti uma presença muito forte no meu coração, na verdade eu pensei que eu estava morrendo porque me deu uma tremedeira no corpo e eu pensei, nossa, eu acho que eu estou morrendo porque eu estou sentindo essa tremedeira no corpo, mas não está frio, está calor e foi naquela hora, irmãos, que eu ouvi uma voz no meu coração e o senhor dizia, meu filho, você precisa se arrepender. Naquele momento, passou um filme na minha cabeça de tudo de coisas erradas que eu tinha feito na minha vida e eu então clamei por misericórdia, eu pedi Jesus, entra na minha vida, por amor a ti, eu abro mão dos meus pecados, eu abro mão deste mundo e foi naquele momento que o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração e ele transformou o meu choro em uma grande alegria. Irmãos, eu senti uma paz que eu nunca tinha experimentado em toda a minha vida. Eu já tinha mexido com drogas, eu já tinha experimentado muitos prazeres deste mundo, mas nada se comparou àquela alegria que eu senti. E é por isso que eu resolvi ler este versículo pra você hoje. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Hoje o meu único desejo é fazer com que as pessoas conheçam esse Jesus maravilhoso que veio morrer pelos meus pecados e me dar a salvação. Ele me tirou das trevas, ele transformou a minha vida e ele quer fazer parte da sua vida também. Você que reconhece que não merece as bênçãos do céu, você é falho, você é pecador, você é um alvo do amor de Deus, você precisa simplesmente falar com Deus e ele vai preencher o teu coração, ele vai te dar a salvação se você se arrepender dos seus pecados e decidir seguir a Jesus todos os dias, amém? Então faça isso e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, nós vamos orar nesse momento, se você puder, você vai fechar os teus olhos e assim como Deus transformou a minha vida, ele pode fazer isso com você, basta que você siga os seus passos todos os dias, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial, o senhor preparou este momento. Pai, eu te peço que a mesma unção que estava sobre Jesus, que o ressuscitou dentro dos mortos, venha sobre nós agora, trazendo salvação, trazendo perdão de pecados, trazendo cura, libertação, senhor, ouve o clamor dos teus filhos nesta noite, pessoas que estão agora se arrependendo dos seus pecados, Jesus perdoa, senhor, entra nesta vida, essa pessoa já tentou caminhar contigo, mas até hoje ela não conseguiu, é porque ainda falta o Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, entra neste coração, perdoa os pecados, quebra as cadeias espirituais, quebra o poder do inimigo em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço, traz alegria, senhor, consola aqueles que estão chorando nesse momento, oh Espírito Santo, eu quero te agradecer porque o senhor tem investido em cada um de nós, o senhor não desistiu de nós e nós só somos transformados porque o senhor nos convence do pecado, da morte e do juízo, senhor, eu te peço, convence a nossa vida de que Jesus é o melhor caminho, aliás, ele é o único caminho que nos dá a salvação, senhor, meu pai, eu também te peço, cuida meu pai de cada detalhe, de cada família, de tudo que envolve a nossa vida, senhor, quantas pessoas sofrendo por causa da área sentimental, o inimigo tem enganado, muita gente aí que está me ouvindo, essas pessoas fizeram decisões erradas, foram meu pai, prejudicadas, elas foram abusadas e agora estão sofrendo, Jesus entra nessa vida, senhor, restaura, restaura o sonho de um casamento abençoado, restaura o sonho de um ministério próspero, um ministério ungido pelo senhor, Jesus, entra na nossa vida, senhor, faz uma obra tremenda, tira aquilo que não pertence ao senhor, não deixe que nada no nosso coração venha ser idolatrado, venha ser uma pedra de tropeço, não deixe senhor que nenhum mal atinja a nossa vida, em nome de Jesus, eu oro, eu já te agradeço e eu te peço, senhor, que o consolo do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida e a nossa casa e que o senhor nos guarde do maligno, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, ou meus irmãos, se vocês oraram de todo o coração, saibam que Jesus ouviu, Jesus quer mudar a sua vida a partir de hoje, por isso não caminhe sozinho, venha acompanhar comigo os meus vídeos, tem também o meu site que é WWW ponto pastor Antonio Junior ponto com ponto BR, lá eu escrevo mensagens específicas sobre vários assuntos, então é muito importante você se encher da palavra de Deus e principalmente, leia a Bíblia, busque ouvir mensagens, pregações, que falam sobre a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de caminhar também com pessoas de Deus, porque elas vão te ajudar, te aconselhar, então meu irmão, eu creio que grandes coisas o senhor tem preparado pra você, basta que você não saia da presença dele, amém? E agora eu peço que você compartilhe, envie para os seus grupos de WhatsApp, Facebook, vamos espalhar a palavra de Deus, amém? Eu sou o pastor Antonio Junior e eu te espero então no próximo vídeo. Deus abençoe.